Olá, estimados amigos, mais uma vez, bem-vindos ao Ateliê Cambuiano. No vídeo de hoje falaremos sobre as madeiras utilizadas na construção do violino, viola e violoncelo. O que acontece? Esses instrumentos possuem uma configuração de materiais muito específicas. Cada parte dele possui madeiras diferentes, porque cada madeira tem uma sonoridade. Se vocês forem até uma xiloteca, que é um arquivo ou uma coleção de madeiras, e pegarem madeiras do mesmo tamanho, da mesma dimensão, e soltarem sobre a mesma superfície, vocês vão observar que elas têm sons diferentes, sonoridades, texturas, projeção, grau de dureza diferente. Então, por isso, o instrumento possui uma configuração específica de madeira. Por isso, a configuração do instrumento é muito específica. Cada parte dele terá que soar de uma maneira diferente de outra. Então, cada ponto tem um madeiramento específico. Nós, ao construirmos um violino, uma viola, um violoncelo, não podemos utilizar a madeira que eu quero. Ah, o tanto eu vou fazer dessa. Ah, a lateral eu vou fazer dessa. Outra dessa. Então, existe uma escola que normatiza tudo isso. Em paralelo, existem muitos estudos e experiências de madeira para sonoridade. Estão fazendo aqui no Brasil, existem alguns estudos. Se utilizar tal madeira nacional, tal madeira, como que vai soar, como que a gente faz. Isso é formidável. Mas, lembrando, isso é um estudo. A liuteria clássica permanece ainda com o molde tradicional, tá bem? Vou mostrar para vocês essas madeiras agora, por gentileza. Continuando a explicação, vamos entender melhor. O tampo do violino, ele tem uma madeira específica, que é esta, o abeto. Então, o abeto tem características muito singulares. Os veios, como vocês estão vendo, são muito próximos. E o abeto, ele cresce neste sentido. O abeto cresce igual um poste. Se nós tirarmos os galhos do abeto, ele cresce igual um poste. Ou seja, a madeira é muito lineira. Isso vai facilitar a transmissão da frequência e da vibração. E o peso e a sonoridade dele são ideais para o tampo, a parte da frente do instrumento. Somente o tampo, tá bem? A lateral, fundo e braço, são de outro instrumento. Ao construir um instrumento, é observada diversas questões. Diversas questões são analisadas. A distância entre os veios, o veio claro e o veio escuro. Lembram do vídeo que nós fizemos sobre madeiras e cortes de madeira para o instrumento? Ele está aqui na descrição. Quem não assistiu, assista, porque para entender este vídeo, é necessário entender o vídeo anterior, tá bem? Então a distância vai influenciar muito. Pois se os veios estão mais próximos, o instrumento terá uma característica sonora. Se os veios estão mais distantes, ele terá outra característica. Isso é conversado e é trabalhado junto com o músico na encomenda do instrumento. Como quem faz uma receita de algum alimento. Existem proporções específicas, tá certo? Que mais no instrumento é feito em abeto? Vamos lá. Aqui nós temos um instrumento aberto que eu separei para mostrar para vocês. O tampo nós já falamos que é em abeto e também a barra harmônica, ela é em abeto. E os tróculos, que são estas partes onde são fixadas as laterais, elas também são em abeto. Certo? Outra coisa que comumente é feito em abeto são essas costuras para dar mais resistência ao instrumento, que em alguns casos são necessários. E as contra-faixas. As contra-faixas vão na parte interna do instrumento, ajudando a reforçar as laterais do instrumento. Já a lateral, fundo e braço do instrumento são construídas de átilo. Se escreve ácido, vocês estão acompanhando. Ou maple em inglês. Por que? Porque ela já é uma madeira mais dura, mais firme. Por ela ser mais dura e mais firme, ela ajuda a dar projeção para o instrumento. Muita gente já perguntou aqui, ah, mas então por que eu não utilizo uma madeira muito dura, muito sonora, igual ao Pau Brasil? Porque aí o instrumento berraria. O que ocorre aqui é um equilíbrio. É todo um estudo feito ao longo de séculos, para que o instrumento fique equilibrado entre uma madeira mais macia, igual ao tampo, uma madeira um pouco mais rígida, como ao fundo. O instrumento, perdoem o exemplo simples, é como um alimento. Ele tem um equilíbrio de tempero, de sal. Não é a mesma proporção que você usa para arroz, você usa para sal. Não existe uma proporção. O instrumento é a mesma coisa. Por isso que ele tem essas configurações específicas. O braço também é em átiro. O átiro, existe diversos desenhos nele. Um destes desenhos é este daqui, que é o que nós chamamos de rajado ou rajo, maresatura em italiano. Este desenho é natural da madeira. Observem que se nós tomarmos por ideia o seguinte, o desenho do tampo, do veio, vai fazer isso. E a lateral vai fazer isso. É como se houvesse uma amarração no instrumento. Porém, uma explicação é necessária. Existem átiros formidáveis com rajos e existem átiros formidáveis sem esses rajos. Isso é necessário compreender. E também existe outro desenho que é muito raro de encontrar, que é o chamado grito eia, o olho de pássaro. Vocês estão acompanhando a foto. É um desenho formidável que existe em algumas regiões de algumas florestas. Já o espelho, a parte em que digitamos, é sempre, sempre em ébano. Ébano, africano ou indiano. Por que ele é sempre ébano? O ébano é uma madeira que é considerada incorruptível. Ele não apodrece. Ou seja, com o seu suor ao longo dos anos, ele não vai apodrecer. Você poderá tocar. Se nós utilizássemos uma madeira marrom... Ah, fica bonito, fica. Não é esse o mérito. Se nós utilizássemos uma madeira marrom, caramelo ou de qualquer outra cor, a parte em que nós mais digitamos no instrumento ficaria escura. E a parte em que se digita menos, principalmente nas cordas graves, ficaria da cor mais clara. Então ficaria horroroso, porque esta outra parte ficaria claro. E o ébano também é mais duro. O ébano é mais rígido. O ébano afunda com o passar do tempo, sim. Mas ele é mais rígido. Quanto aos kits. Kits, chamamos a combinação de sete itens. Queixeira, estandarte, travegas e botão. Existem diversos modelos, tá bem? Nós falaremos disso em outro vídeo. Quanto aos kits, o tradicional também é em ébano. O mais conhecido e o mais tradicional. Porém, no kit, outras madeiras são admissíveis. Diversas outras, boxwood, ébano, caviuna, jacarandá da Bahia, bubinga africana. Apresentará diferença na sonoridade? Na questão do estandarte, sim. Nós falaremos em um vídeo somente sobre madeiras para estandarte e modelos dos mesmos. Tá bem? Bom, espero que tenham gostado. Essas são as madeiras tradicionais na construção do instrumento. A alma é feita de abeto e o cavalete é feito de átio. Nós falaremos em um vídeo também somente sobre as madeiras utilizadas no cavalete. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. 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 Obrigado.